Olá, povo de Deus, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, Natividade de Nossa Senhora, 23ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Miqueia 5, de 1 a 4 a, e Mateus 1, de 18 a 23. Assim diz o Senhor, tu Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma mãe der a luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a paz. O novo Messias virá de Belém de Éfrata, como Davi. Mateus compreendeu esse oráculo como o anúncio do lugar onde nasceria Jesus. Deus escolhe os incapazes e os fracos para confundir os poderosos e os fortes. Falando da mãe que está para dar à luz, o trecho alude à promessa feita por Isaías, alguns anos antes, na qual a tradição reconheceu o anúncio do nascimento de Jesus. A nossa periclope de hoje também expressa a esperança do povo de sobreviver ao massacre das potências opressoras, como a Síria, a Babilônia. Éfrata significa fecunda. Daí o uso que Miquéas faz de tal referência, pois dela virá o salvador. Éfrata também designou inicialmente um clã aliado a Caleb e instalado na região de Belém. O nome passou em seguida à cidade de onde é essa referência no texto. Miquéas pensa, é claro, nas origens antigas da dinastia de Davi. Mateus e Lucas reconhecerão em Belém de Éfrata a designação do lugar do nascimento do Messias. Detalhe interessante é o uso livre que Mateus faz do texto. Pois em Miquéas temos que Belém era pequenina entre os mil povoados de Judá. Seguramente, depois de afirmarem que aí nasceu Jesus, Belém deixou de ser pequenina e se engrandeceu em importância e relevância. Mateus 1, 18 a 23, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Na festa da Natividade Maria, temos o relato de José como sonhador, pois é a maneira de Mateus solucionar as dúvidas de que seria ele o pai adotivo de Jesus. Tanto as dúvidas de Maria quanto as de José são resolvidas de forma de intervenção divina. Toda a narrativa é cercada de anjos mensageiros de Deus. Celebrar a Natividade Maria é um motivo de extrema alegria para todos nós e, ao mesmo tempo, ocasião de mergulharmos no mistério da encarnação de Jesus. Os evangelhos não dizem, mas podemos deduzir, que Maria nasceu de uma forma humana, como cada um de nós, fruto do amor entre um homem e uma mulher. Como toda jovem judia, sonhou-se em casar-se e constituir sua própria família. Teve uma vida normal, assim como Jesus, em todo o tempo em que esteve em Nazaré da Galileia. Seu anonimato, assim como de seu filho, é rompido desde que ela aceitou que a vontade de seu Senhor nela se cumprisse, como atesta seu cântico. Interessante dizer que a aceitação do plano de Deus em sua vida, que a tornaria mãe de nosso Senhor, não foi algo mágico. Como qualquer outra pessoa, Maria questionou e quis saber mais detalhes de como se daria tudo que o anjo lhe anunciava. Somente depois disso, ela disse o seu sim, que mudaria radicalmente sua vida e de toda a humanidade. Sendo assim, celebrar a natividade de Nossa Senhora é celebrar um marco fundamental da história da salvação, pois recordamos o nascimento daquela que nos trouxe o Salvador. A festa da natividade nos faz relembrar essa história tão especial, com os olhos agradecidos diante daquela que soube dizer sim e, através disso, tornar-se mãe, não somente de Jesus, mas de toda a humanidade. Essa memória litúrgica da natividade de Nossa Senhora remonta ao século V, quando foi edificada em Jerusalém uma igreja, onde os apócrifos indicavam como lugar da casa de Joaquim e de Ana, pais da mãe de Jesus. São desconhecidas as razões da data de 8 de setembro. A igreja oriental soleniza a natividade de Maria para o início do ano litúrgico. E no ocidente, a partir de Roma, as primeiras celebrações surgem no século VII. A Bíblia não nos dá informações sobre o nascimento de Maria, mas ele foi uma realidade importante na continuidade do projeto divino da nossa salvação. Daí que vale a pena meditar sobre esse acontecimento à luz da fé em Deus, que na sua misericórdia quis salvar a humanidade com a colaboração de Maria, a nova criatura, cuja entrada no mundo hoje celebramos. Para nos darmos conta da importância do nascimento de Maria, devemos considerar que o seu protagonista é Deus. As fantasias dos apócrifos indiciam fé nesse protagonismo. A liturgia aponta para a presença e o protagonismo de Deus no nascimento e na vida de Maria. Os oráculos de Miquéias têm em vista a maternidade, isto é, a fonte de um nascimento projetado por Deus. A releitura de um outro oráculo pelo mesmo evangelista vê na Virgem que dá a luz, a mãe designada pelo próprio Deus e envolta no abismo místico da comunhão com o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Um beijo no seu coração.